Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, tá? Meu nome é João Paulo e eu resolvi gravar esse vídeo, tá? Pra dar o meu depoimento aí sobre o RoboVegas Eu acabei adquirindo ele aí tem mais ou menos uns dois meses E eu queria passar aqui pra vocês, né? Se realmente funciona Se vale a pena, né? Se compensa realmente você tá investindo o seu dinheiro ali E é muito importante também que você assista esse vídeo até o final Porque eu tenho um alerta muito importante pra te passar Pra você não jogar o seu dinheiro fora, né? E depois ficar com aquela frustração ruim de literalmente ter jogado o seu dinheiro no lixo Então pessoal, eu já trabalho com o mercado de apostas aí, né? Já faz um tempo Mas eu sempre trabalhei no mercado de apostas esportivas, né? De futebol aí, que é o mais conhecido E assim, eu tive até um resultado bacana Mas assim, não um resultado que me proporcionasse, né? Uma vida melhor E eu sempre tava ali, né? Tomando pressão de patrão É muita conta pra pagar, né? E assim, não tava conseguindo ter uma vida boa E muito menos proporcionar uma vida boa pra minha família, né? Infelizmente eu não tava tendo ali a vida financeira que eu sempre sonhei E através de alguns influenciadores ali, né? Acabei conhecendo aí o mercado de cassinos online E assim, no primeiro momento ali eu até achei que era proibido, né? Mas fazendo uma pesquisa mais a fundo ali Eu vi que era tudo legalizado E eu comecei a ver ali, né? Uma luz no fim do túnel Uma oportunidade, né? De literalmente tá mudando de vida E já comecei a fazer as minhas entradas ali Mas assim, como eu não tinha muito conhecimento, né? Acabou que eu perdi mais dinheiro do que ganhei Então assim, eu já tava muito no prejuízo Paguei vários cursos, né? Várias salas de sinais ali Que prometiam ótimos resultados Mas infelizmente, né? Quando eu chegava lá, não era o que eu imaginava Então assim, eu já tava bem desacreditado no mercado mesmo Até que eu conheci ali, né? O Thiago, o criador do RoboVegas E vi que tava um preço muito acessível Resolvi, né? Dar ali minha última cartada Fui lá, paguei pelo cartão de crédito Inclusive, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Dividi Chegou pra mim na mesma hora, né? Já comecei a estudar ali E quando eu comecei a estudar ali o treinamento Eu vi o motivo, né? De eu realmente estar perdendo tanto dinheiro E já recebi o grupo VIP ali, né? Somente com os alunos E isso fez, assim, total diferença no meu negócio O pessoal realmente dá suporte, né? Realmente ajuda ali E assim, isso fez muita... Foi muito importante pra mim no começo ali, né? Já recebi o RoboVegas ali também E assim, o que eu achei mais importante, pessoal É que você não precisa ali Ficar entrando em link Fazendo as suas entradas Procurando, né? As suas mesas ali Pra você fazer as suas entradas Porque o RoboVegas Ele já faz 100% automaticamente Ele é uma inteligência artificial, né? Tem vezes que eu tô dormindo aqui O RoboVegas tá fazendo as entradas pra mim E eu recebo vários Grings seguidos Então, assim, foi muito importante também E o bacana é que eu consigo usar Tanto no celular, né? Quanto no computador Isso me deu um conforto a mais E a assertividade do RoboVegas É muito grande É 97% Confesso pra vocês que no começo Eu não acreditava muito, né? Mas depois que eu comecei ali A colocar em prática Eu comecei, né? Com uma banca ali de 200 reais Em três semanas A minha banca já tinha alavancado Pra mais de 1.200 reais Então, assim, eu pude comprovar, né? Que realmente a assertividade do RoboVegas É muito grande E assim, ele fez total diferença no meu negócio, né? E principalmente nas entradas ali que eu fiz E, pessoal O alerta que eu queria passar aqui pra vocês É pra vocês não comprarem em qualquer site, tá? Porque tem muitas pessoas aí aproveitando, né? Da fama do RoboVegas Pra tá divulgando em site não oficial Às vezes você entra no site ali Parece o verdadeiro, mas não é, né? E aqui embaixo na descrição do vídeo Do primeiro comentário fixado Eu vou deixar o link oficial, tá? Inclusive é o link aonde eu fiz a minha inscrição também Vou deixar aí no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Beleza? Eu espero realmente, tá? Que eu tenha te ajudado com esse vídeo Um forte abraço